10 horas e 58 minutinhos, hoje é sexta-feira, tá chegando aí o fim de semana e eu quero convidar você pra sentar no sofá da sala, pra deixar a TV ligada enquanto você faz a faxina, enquanto você prepara o almoço, pra você ficar ligado na edição do programa de hoje, porque você sabe que sexta-feira não é só informação não, tem muita música, um programa bem alto astral, bem pra cima e claro que não dá pra eu ficar aqui sozinha, eu tô te convidando e aí você tem 3 opções, né? WhatsApp e duas linhas de telefone pra você ligar e participar, mandar aí o que você tá fazendo, mandar tua fotografia, fazer aí a tua denúncia, que a gente vai mostrar aqui no programa da comunidade nessa sexta-feira, esse é o nosso papel, interagir junto com você, pelo espectador assíduo do programa e aí eu quero mandar um beijão pra você da zona leste da cidade, da zona norte, da zona sul, da zona oeste, aqui da área central também, você que acompanha sempre o programa da comunidade, tá fazendo aí o dever de casa, tá trabalhando, né? Às vezes tá no carro, mas tá assistindo o programa, não perde uma edição e é pra você que eu tô mandando esse beijo, ó. Um beijão pra você e eu quero que você fique ligado aqui durante todo o programa, que eu não quero ficar sozinha não, viu? E aí a gente aproveita e abre o programa de hoje, né? Agora que são, faz um, falta um minutinho só pro relógio virar aí pra 11 da manhã e eu quero te lembrar que o prêmio de hoje, do Agora Premiado, é a Peixaria do Almirante, é, hoje é sexta-feira, você começa aí a planejar o que vai fazer no sábado, o que vai fazer no domingo e aí o seu Sidney, né, quer dar um toque especial no teu fim de semana, dando aí a oportunidade pra você ganhar um, é um vale-refeição, né? O almoço pra duas pessoas lá na Peixaria do Almirante, eu aproveito e mando um beijão, um abraço bem apertado pro seu Sidney e a dona, como é a esposa dele, diretor? A dona Carla, né, os dois que sempre preparam, olha só que beleza, gente. Não é só peixe, o peixe não é só bonito não, ele é gostoso também, viu? E aí você pode, né, ir lá conferir esse cardápio especial que só a Peixaria do Almirante, né, os sócios, seu Sidney e a dona Carla, eles capricham aí realmente nesse tempero e você pode, né, ter a oportunidade de provar, degustar desses pratos ligando e participando. A linha telefônica é uma só, 3307-3950, vou repetir, 3307-3950 e você não deve dizer alô, você tem que dizer Peixaria do Almirante e aí você vai levar pra casa esse vale-almoço pra duas pessoas, né, com uma vista bela de frente pro Rio Negro, peixe fresquinho, aquele tempero que só a Peixaria do Almirante tem, claro, dá pra você ir lá mesmo no sábado e no domingo e tem uma novidade, né, a Peixaria do Almirante não funciona, não tem mais, diretor? A novidade é essa mesmo, a novidade você vai acompanhar lá que são os sabores que só mesmo a Peixaria do Almirante tem, a gente ia falar aqui alguma coisa, mas não deu certo não. Então dá um pulinho lá, se você não ganhar o agora premiado de hoje, dá um pulinho lá na Peixaria do Almirante e aproveita aí esses cardápios, esses temperos que só eles têm, tá certo? 11 horas e um minutinho, a gente vai começar agora, né, com tudo que vai rolar aqui no programa, a gente vai com os destaques, pra você ter uma ideia, né, muita coisa aconteceu ontem, nessa semana inteira, a semana muito agitada por sinal e hoje nós temos destaques aqui na comunidade, né, O funcionário de uma empresa de TV a cabo morre baleado durante troca de tiros de bandidos com a polícia na zona centro-sul da capital. Ele passava no momento em que a polícia surpreendia os bandidos durante um assalto ao empresário. Vocês estão vendo imagens aí desse momento, realmente um momento de pânico, assustou quem passava pelo local, né, a situação foi realmente de uma saída de banco, né, o empresário sacou uma quantia alta, né, aí desse banco aqui na zona centro-sul da capital e aí os bandidos acharam de perseguir, só que eles não desconfiavam que a polícia estava na cola deles. E aí teve toda essa confusão, troca de tiros, uma pessoa que não tinha nada a ver com a história acabou sendo atingida e nós vamos trazer os detalhes deste caso aqui. E na zona sul de Manaus, mais morte. O homem tenta roubar arma de vigilante e morre atingido pelo segurança que reage ao assalto. Uma segunda pessoa também é suspeita de participar do crime. Vocês estão vendo imagens deste caso, né, que foi na zona sul da capital, aqui no distrito. Essa situação aí, com certeza, os assaltantes não esperavam, né, que o vigilante, que o segurança ali iria reagir nessa tentativa de assalto. Com certeza, os suspeitos tinham, né, planejado roubar a arma do segurança pra cometer outros assaltos, porque essa é a ideia, a iniciativa deles, quando eles planejam esse tipo de assalto. O vigilante tá trabalhando ali, sabe, eles sabem que o vigilante tá armado e aí acabam planejando, ó, vamos roubar a arma do segurança, que aí vai ser eu e tu armado, vai ficar mais fácil pra gente praticar o crime. Só que o suspeito não sabe, se sabe, se far de surdo e de desentendido, que um segurança privado hoje, que um vigilante, ele é treinado, né, ele sabe, ele sabe reagir e como reagir nessa situação. E aí, deu no que deu, um deles acabou, né, sendo atingido com um tiro e o vigilante teve que prestar esclarecimento na delegacia por conta dessa situação toda aí. E na BR-174, né, 14 detentos fogem do complexo penitenciário Anísio Jobim, que fica ali no quilômetro 8 da rodovia. Nós vamos trazer também detalhes deste caso, realmente, uma fuga, né, que foi planejada. E a gente sabe que a Secretaria de Administração Penitenciária, todos os dias, vem realizando aí revista, tentando impedir esse tipo de ação criminosa, né, porque, claro, uma fuga em massa, 14 detentos, a ideia não é diferente, não. Eles querem realmente desestabilizar o sistema e mostrar para o serviço de segurança aqui do Estado que é fácil fugir, né. A gente ainda não tem ao certo se realmente foram 14 detentos, né. A suspeita, até o momento, né, as informações preliminares apontam que são 14 detentos que fugiram. Mas ainda estão fazendo a contagem, fazendo todo esse levantamento aí, e nós vamos trazer essas informações aqui no programa da comunidade também. Agora a gente vai trazer uma informação aí sobre o esporte, né, esses torneios que vêm sendo realizados aqui na capital. Por quê? A busca por ingressos para o torneio internacional de futebol feminino, formam filas, né, essa busca toda aí fez com que realmente os torcedores fossem para a Arina Amadeu Teixeira. Uma fila se formou, mas quem ficou nessa fila saiu frustrado porque não conseguiu comprar o ingresso. A informação que a gente tem é que os ingressos estão retidos ainda no aeroporto e os torcedores não sabiam, olha só, muitos, né, com um quilo de alimento não perecível nas mãos, querendo aí comprar, né, o bilhete, o ingresso para participar dessa partida, assistir a partida, não foi informado e aí teve que voltar para casa. Nós vamos trazer também as informações deste caso. Em relação à comunidade, né, o caso de hoje, você vai ver que a situação dos moradores ali do Colônia Oliveira Machado, na zona sul de Manaus, eles passam realmente por aperto, todo mundo ali é prejudicado e por uma coisa só, né, um único problema, a falta d'água. Nós vamos trazer, então, a realidade desses moradores aqui na tela do programa da comunidade, você que está aí do outro lado pode também mandar a tua denúncia para os nossos telefones, para o nosso WhatsApp e para as nossas duas linhas de telefone para você registrar aí o que realmente está acontecendo aí no teu bairro e nós vamos acompanhar de perto, né, a nossa equipe vai chegar até a tua porta e vai mostrar a realidade do problema. Então esses são os destaques, 11 horas e 6 minutinhos, e agora eu vou falar de coisa boa porque está chegando a hora do Agora é Festa na Zona Leste da capital, a nona edição é amanhã. E se você já esqueceu, estou te lembrando, amanhã a partir das 7 da noite tem Agora é Festa, toda a equipe do programa Agora vai estar lá, é no evento da casa e tudo que vai acontecer lá você vai assistir agora. Dá só uma olhada aí no VP. Está chegando a hora da nona edição do ano do Agora é Festa. É dia 3 de dezembro na Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira, com muitos shows e muita música para sacudir todas as gerações. Não perca tempo e avisa a família, os amigos, para ninguém ficar de fora desse grande evento. Agora é Festa. É dia 3 de dezembro na Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira. Realização Jornal Agora e programa Agora. Então está aí, né? Já deu para sentir realmente tudo o que vai rolar lá na festa, no Agora é Festa, na nona edição, ali na Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira, na Zona Leste da capital, uma zona, por sinal, muito movimentada, a zona mais populosa da cidade. E você que está me assistindo, se mora aí na Zona Sul, a Priscila, eu moro na Zona Oeste. Dá um pulinho lá, não custa nada. Chama o marido, chama a mulher, chama a meninada, coloca no carro, vai de busão mesmo, mas compareça, porque o Agora é Festa vai estar muito animado e promete não te deixar parado. E olha, falando das atrações que vocês viram aí no VT, uma das atrações já está aqui no estúdio do programa agora, é o Joe Guerra, olha só, estou até segurando aqui o DVD dele, ele já está aqui ao meu lado, né? Ele vai dar uma palhinha de tudo o que vai rolar lá no Agora é Festa, com muita animação, muita música. E você que está me assistindo, você vai poder conferir tudo o que vai rolar de lá. O Joe Guerra já está aqui no estúdio. Bom dia para vocês, olha só, gente. É muita música mesmo, né? E além disso, você vai poder acompanhar de perto a equipe do programa Agora, todo mundo vai estar lá nessa organização, querendo realmente te fazer remexer o esqueleto, dançar. É porque se o fim de semana chega, a gente tem que dar um jeitinho de trabalhar, tem que dar um jeitinho de relaxar aí desse estresse da semana, dessa correria de trabalho, dia a dia. E aí, essa é a oportunidade. Mas para falar um pouco melhor, para realmente mostrar o que vai acontecer lá, eu vou pedir para o Joe Guerra socar um pouquinho de tudo o que vai rolar lá. Dá só uma olhada aí. Diz que pensa tanto em mim, que tá querendo me ver. Diz que tá me lembrando bastante, acredito em você. Tô sabendo de tudo, tô lendo seus recados, minhas fotos que você curtiu, tô seguindo você. E aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer e eu também tô querendo você. Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu. Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu. Eu não duvido não, eu não duvido não, e não foi por acaso, se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa. Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu. Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu. Eu não duvido não, e não foi por acaso, se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa. E aí, o que é que a gente vai fazer? Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu. Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu. Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu. Eu não duvido não, e não foi por acaso, se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa. Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu. Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu. Eu não duvido não, que não foi por acaso, se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa. Ai, 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 ai. Que sorte a nossa. Ai, 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 ai. É o Joe Guerra, uma das atrações do Agora é Festa deste sábado, lá na Avenida Itaúba, na Zona Leste da Capital. E você que está acompanhando o programa da comunidade, já deu para sentir o que vai rolar lá no Agora é Festa. Lembrando, eles são uma das atrações, são três atrações. Vai ter também a Ângela Rodrigues, o Lucas Santos e hoje nós estamos recebendo ele. Muito bom dia para vocês. Joe, agora fala para a gente, você trouxe aqui um DVD, né? E lembrando, só aproveitando quem está aí do outro lado, se você acompanhou, você realmente, olha só. Rui, mostra aqui para a gente rapidinho, esse aqui é o DVD. Você vai conferir de perto as músicas, a playlist realmente desse trio aqui que manda muito bem no sertanejo. E lembrando, eles trouxeram esse DVD porque a gente vai sortear para você que está assistindo aí o programa da comunidade, você que está participando, você deve mandar uma foto dizendo que está assistindo Joe Guerra, dizendo que está realmente acompanhando tudo o que está acontecendo aqui. Você tem que, lembrando, essa foto tem que ser no momento em que eles estiverem tocando, cantando aqui o Joe Guerra. E aí a foto mais criativa nós vamos escolher e você vai poder levar para casa esse DVD para você acompanhar todas as músicas. Joe, bom dia para você. Olha só, então a gente está acompanhando aí, é um trabalho realmente com muita relação, mas tem dado certo, né? Graças a Deus. Só no Agora é Festa, essa edição de amanhã vai ser a nossa terceira edição seguida já no Agora é Festa, parceria com o Em Tempo e toda a galera que sempre tratou a gente muito bem. E esse DVD é um fruto de trabalho, né? Que a gente já vem realizando aí ao longo de um pouco mais de dois anos. E graças a Deus a gente está trabalhando bastante, a agenda está bem apertadinha. Agora, Joe, nós vimos aí imagens, né? Enquanto você cantava aí, imagens de uma caravana, né? Que você fez em São Paulo. Você até gravou, o DVD foi gravado lá, nessas imagens? Não, o DVD foi gravado aqui mesmo. Aqui mesmo. Foi no Clube Sertanejo. Lá foi um trabalho mesmo. Isso, esses vídeos aqui foram de uma turnê que a gente fez. Inclusive voltamos segunda-feira agora, a gente ficou dez dias lá em São Paulo. E aí tocamos em três cidades da grande São Paulo, né? No interior de São Paulo. E foi muito bom. A gente teve um retorno bem legal, o povo gostou bastante. E a gente já está planejando fazer mais uma turnê em janeiro por lá. E como é que tem sido a aceitação? Não só aqui em Manaus, a gente sabe que você faz um sucesso aí. Realmente a galera gosta. Graças a Deus. Agora como tem sido lá em São Paulo, né? Eles gostaram realmente? Lá em São Paulo foi mais até do que a gente imaginava. A gente pensou que o pessoal ia achar legal, ia gostar. Mas a repercussão foi um pouquinho maior do que a gente esperava que seria, na verdade. Foi muito bom, o pessoal gostou bastante. E até já pediram para a gente voltar em breve. Então a gente já está em negociação para, assim, no começo do ano de 2017, a gente vai voltar para fazer uma nova turnê por lá. Então está certo, Dião. Muito obrigada, Vitor, pela participação. Seja bem-vindo. Você é a nossa atração de hoje. E lembrando que ele também vai estar no Agora Festa, lá na Avenida Itaúba, neste sábado, a partir das 7 da noite, né? Até às 11, com muita música. E você tem a oportunidade, lembrando, de levar esse DVD aqui para casa. Lembrando, você tem que mandar uma foto dizendo que realmente está assistindo o programa. Com o Joe Guerra de fundo, né? Nessa foto. Aí nós vamos selecionar a melhor fotografia que você vai levar para casa esse DVD. Então, aproveitando que o Joe Guerra já está aqui no estúdio, Joe, toca mais um pouquinho aí, canta mais um pouquinho. Exatamente, a gente vai para o intervalo, Joe. E você que está aí do outro lado, continue acompanhando, não sai daí, viu? E logo hoje que eu saí com a minha namorada Para fazer uma média com ela na balada Essa menina também resolveu sair de casa Toda produzida a mais top da balada Tá tirando onda, rebolando na minha frente De sair a cutinha, sorriso indecente Ela é gostosa e só faz isso pra me provocar Sabe que eu fico louco vendo ela dançar Vou esperar minha mulher querer ir no banheiro Aí eu ganho cinco minutinhos de solteiro É rapidinho, ela nem vai desconfiar Eu tinha que ter vindo pra balada com os parceiros Aí não dava outro, ia rolar, não tinha jeito E lá em casa a gente Só que não tá valendo nada Em casa canta com a gente assim Ai, tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca, nossa Se você acaba me matando Você nem faz ideia do que eu tô imaginando Ai, meu Deus do céu, não tô valendo nada Vixe, como a minha carne anda fraca, nossa Se você acaba me matando Você nem faz ideia do que eu tô imaginando Vou esperar minha mulher querer ir no banheiro Aí eu ganho cinco minutinhos de solteiro É rapidinho, ela nem vai desconfiar Eu tinha que ter vindo pra balada com os parceiros Aí não dava outro, ia rolar, não tinha jeito E lá em casa a gente ia se acabar Ai, tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca, nossa Se você acaba me matando Você nem faz ideia do que eu tô imaginando Ai, meu Deus do céu, não tô valendo nada Vixe, como a minha carne anda fraca, nossa Se você acaba me matando Você nem faz ideia do que eu tô imaginando Ai, meu Deus do céu, não tô valendo nada Vixe, como a minha carne anda fraca, nossa Se você acaba me matando Você nem faz ideia do que eu tô imaginando Ai, meu Deus do céu, não tô valendo nada Vixe, como a minha carne anda fraca, nossa Se você acaba me matando Você nem faz ideia do que eu tô imaginando Oh, 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 oh Oh, oh, oh andaya fraca, nossa Oh, 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 oh